Se você acompanha o noticiário, você sabe por que eu tô falando sobre as resoluções do Conama hoje. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vânia e sou a Engenheira Floristal e hoje a gente vai conversar sobre as revogações das resoluções do Conama e por que que isso aconteceu. A gente vai entender detalhadamente, ponto a ponto, o que que tá aí por trás disso. Mas antes de começar, temos os avisos paroquiais. O Versada tá em cinco redes sociais falando sobre o meio ambiente. A gente tá aqui no YouTube, a gente tá no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Inclusive, eu tive uma thread que viralizou no Twitter, onde eu explico alguns pontos dessa revogação das resoluções do Conama. Eu vou deixar essa thread também aqui no comentário fixado. Hoje a gente vai ver ainda mais a fundo do que eu já tinha abordado naquela thread do Twitter. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que que eu tô falando, esses dias ocorreu a revogação de algumas resoluções do Conama. Tá, Vânia, mas eu não sei nem o que que é o Conama. Então, vamos começar. O que é o Conama? O Conama é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ok, e o que que o Conama faz? Ele é um órgão colegiado responsável por ações de natureza consultiva e deliberativa. Com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo diretrizes de políticas ambientais para o meio ambiente e os recursos naturais. E como que é a estrutura do Conama? Como a gente acabou de comentar, o Conama, ele é um órgão colegiado. Eu vou colocar aqui do ladinho a lista de quem faz parte do Conama. Mas saibam que quem preside o Conama é o ministro do meio ambiente. Mas, falando rapidamente, o Conama deveria ser composto por órgãos da esfera federal, estadual e municipal, por representantes de empresários, por representantes de ONGs e por representantes da sociedade civil. Mas, porque tinha que ter um mas, em julho de 2019, a sua estrutura foi modificada, concentrando todo o poder nas mãos do governo federal e do setor produtivo. Os estados e as entidades civis perderam representação no voto. Tá, Vani, mas o que ele faz assim de fato mesmo? Ele vai estabelecer normas e critérios para o licenciamento ambiental, como também ele estabelece padrões de controle de poluição ambiental. Uma coisa interessante a se comentar do Conama é que ele desempenha o seu papel através de atos normativos chamados resoluções. Mas agora que você já entendeu como é que funciona o Conama, vamos direto ao ponto desse vídeo. No dia 28 de setembro de 2020, aconteceu uma reunião do Conama onde foram revogadas três resoluções. Quando você revoga, você tá falando que aquela lei, resolução ou afins, ela não tem mais validade. Ela deixa de vigorar ou de ter efeitos. Vani, é a primeira vez que tentam mexer em resoluções do Conama? Não, gente, não é. Em 2017 também tentou se mexer, inclusive em resoluções que foram aí revogadas no dia 28 de setembro. Então saibam que não é um problema de hoje. Quais foram as três resoluções que foram revogadas no dia 28 de setembro? Eu vou colar aqui porque eu também não sei o nome completo delas, eu sei do que elas tratam, mas gravar literalmente o título das resoluções eu não sei. Então vamos aí acompanhar juntos. Então a gente tem a resolução 284, que vai tratar sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação. Sobre especificamente o Conama 284, o que aconteceu é que essa resolução, ela já tinha sido abrangida por outras legislações. Então esse era um ponto que se levou à revogação da resolução 284. Mas onde eu vou me ater são as resoluções que falavam sobre áreas de preservação permanente. Que é a resolução 302, que vai falar sobre os parâmetros, definições e limites da área de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. E a resolução 303, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. Uma coisa que eu quero deixar clara e que eu vi muita gente comentando e que realmente não é verdade, é que não se acabou com as APPs. Não é porque se revogou a resolução do Conama que as APPs acabaram? Elas são protegidas ainda no Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651 de 2012. Se comentou muito sobre o Mangue e Restingas. Eu realmente acho que o problema pegou para as Restingas, olhando ali o Código Florestal e a Resolução Conama. E eu vou levar vocês para ver comigo qual foi o problema que deu. Eu vou pegar a Resolução Conama e vou ler com vocês o que ela falava sobre as Restingas. E vou ler o Código Florestal com vocês, para vocês verem o que ele fala atualmente sobre Restingas. Então vamos ver a Resolução Conama. Então lá no artigo 3, no inciso 9, ele fala o seguinte, nas Restingas. A Línea A, em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de pré-amar máxima. A Línea B, em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação, com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Então vocês estão vendo que no Conama a gente tem duas ocasiões que a gente tem a proteção das Restingas. Que é na faixa ali de 300 metros pré-amar e quando ela for fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Agora então a gente vai ler o que o Código Florestal fala sobre as Restingas. No artigo 4º do Código Florestal, a gente também vai falar sobre as áreas de preservação permanente. Então ele vai elencar para a gente tudo que é uma área de preservação permanente. Então, no artigo 4º, no inciso 6, ele vai falar para a gente que é a PP, as Restingas, como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. A gente só tem uma ocasião no Código Florestal em que as Restingas são protegidas. Diferente daquela resolução do Conama que a gente acabou de ver. Então isso traz prejuízos sim às áreas de Restingas. E é claro que isso vai abrir espaço para especulação imobiliária. Mas deixa eu explicar o que está acontecendo de verdade. Não é nem um problema ambiental para vocês terem uma ideia. O que está acontecendo nessas resoluções do Conama é um problema jurídico. Sim, jurídico. O que acontece? A gente tinha o antigo Código Florestal, a Lei 4771 de 1965. Essa lei, ela abria espaço para o Conama regulamentar as APPs. Que era isso que essas resoluções faziam. Elas regulamentam as APPs. Tanto que essas resoluções são de 2002. Essas tratam de áreas de preservação permanente. Mas, em 2012, a gente teve a criação do novo Código Florestal. E esse novo Código Florestal não abriu espaço para o Conama regulamentar as APPs. E isso acabou gerando uma insegurança jurídica para quem não sabia o que fazer entre o Código Florestal e as resoluções do Conama. Só que tem uma coisa interessante no meio de tudo isso. Porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha entendido que sim. Que dava para você usar as resoluções 302 e 303 do Conama. Inclusive, nesse julgado do STJ, ele fala que o Conama não excedeu a sua competência ao definir a faixa de 300 metros a partir do pré-amar para a proteção das restingas. Mas, voltando a falar da reunião do Conama. E como a gente já comentou, não foi a primeira vez que tentaram mexer nessas resoluções. Uma das coisas que preocupa a gente, como alguém da área ambiental, é saber que foi uma consultoria jurídica. Que olharam isso só do ponto de vista jurídico. E se faltou, de alguma maneira, um certo estudo técnico da parte ambiental para revogar essas normas. Então, isso foi uma das coisas que pesou muito. E é muito complicado, porque claramente se tirou a proteção de algumas áreas. Eu estava lendo que, apesar de ter toda essa insegurança jurídica que gerou, tem essa briga. Ah, mas a resolução Conama está valendo, mas ela é inferior à lei. Quem que manda, quem que não manda. E, aparentemente, isso é uma briga que tem que ir para o legislativo. Já que, se revogar essas resoluções Conama, tem que se mexer lá no Código Florestal. E fazer um adendo no Código Florestal, protegendo essas áreas de restingas que foram aí prejudicadas com a revogação do Conama. Mas, como vocês sabem, mexer numa lei não é algo fácil. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre a criação do novo Código Florestal para vocês entenderem a novela que é. Gente, eu só vou bater na tecla de novo. Além de ser um problema ambiental, é um problema de nível jurídico que está acontecendo com as resoluções do Conama. E se tem medo, que vão se mexer em todas as resoluções que não sejam abrangidas pelo Código Florestal, ou pela Lei da Mata Atlântica, ou por qualquer outra lei ambiental. Vou fazer mais um adendo aqui. Eu não sou da área jurídica, eu sou engenheira, como todo mundo aqui sabe. Mas, eu tive que entrar um pouquinho dentro do direito para poder explicar que o problema é muito mais grave do que está se pensando, tá bom? Já peço, desculpa se eu falei alguma coisa errada, algum termo técnico errado, mas realmente eu tentei dar o meu melhor na pesquisa desse roteiro, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre o Código Florestal. E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva a Conama nos comentários só para saber quem assistiu esse vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com alguém que possa se interessar por esse tema. E eu te vejo no próximo vídeo sobre o Código Florestal. Tchau, tchau!